As bolhas ionosféricas, elas são rarefações, ou seja, diminuição muito intensa da densidade de plasma. A ionosfera é um plasma, ali você contém íons e elétrons. Esse plasma, sob determinadas condições, ele sofre ali, sob determinadas condições, que na verdade é uma irregularidade do meio, vai provocar o aparecimento de uma pequena irregularidade ali que vai crescendo dependendo das condições. Isso normalmente ocorre após o pôr do sol. Essa densidade muito baixa de plasma, muito mais baixa do que o plasma ambiente, que se cresce, ela se torna uma estrutura enorme. Ela tem centenas de quilômetros na direção norte-sul, na direção vertical e na direção leste-oeste também ela pode ter dezenas de quilômetros. Então, é uma estrutura imensa ali, mais ou menos seguindo a linha de campo magnético. E os sinais de rádio que se propagam pela ionosfera sofrem o efeito das irregularidades dos campos elétricos que tem ali nas bordas da bolha. Por isso é que elas interferem tanto nos sinais que atravessam, inclusive provocam uma deturpação grande do sinal de GPS, porque o GPS é um satélite que está lá em 36 mil quilômetros de altura, transmite um sinal que é recebido aqui na superfície da Terra, pelos vários receptores, pelo celular, por um monte de coisa. Os estudos da climatologia das bolhas, isso a gente já conhece. A gente sabe que ela ocorre mais em alta atividade do que em baixa. No nosso caso aqui do Brasil, ela tem a preferência de ocorrência de setembro até março. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, você tem muita bolha. Fora disso, você tem pouca bolha. Então, isso a gente conhece. Agora, por que hoje tem e amanhã, de repente, você não tem? Então, aqui a gente está em um período, estamos em maio, baixa atividade solar, é um período de baixa ocorrência de bolha. Isso a gente já sabe. Mas por que? Porque, por exemplo, em dezembro de 2015, você teve hoje, amanhã, depois, e no dia seguinte você estava esperando ter e não tem. Então, é esse tipo de coisa que a gente ainda não conseguiu ter um domínio total sobre isso. Hoje vai ter bolha? Vai. O fenômeno bolha ionosférica, em termos da ciência, de uma forma geral, é uma coisa extremamente nova. porque a ionosfera, ela é conhecida, na verdade, os primeiros experimentos com ionosfera foram feitos lá por Marconi, mas ele não sabia que era uma ionosfera. Ele fez a transmissão de longa distância, transmitiu uma onda aqui que se recebeu lá em outro continente, mas ele não sabia que era a ionosfera. A partir dali é que começaram estudos teóricos. Então, tem o quê? Os experimentos dele foram em 1800 e pouco. Então, tem mais de 200 anos. Mas as bolhas são recentes. Só na década do século passado, de 1980, é que é muito recente. E um dos primeiros trabalhos que detectaram as bolhas ionosféricas foram feitos aqui no INPE. Tem um colega nosso, o doutor Sobral, que atualmente é aposentado, ele publicou um dos primeiros trabalhos sobre a presença de bolhas ionosféricas no mundo. Em outros lugares já? No Brasil, tem outros grupos sendo formados. Tem um grupo em Campina Grande, que são vários pesquisadores lá que foram oriundos daqui, fizeram doutorado. Alguns já eram professores lá, vieram, fizeram doutorado e voltaram. Outros terminaram doutorado aqui e foram contratados. Então, tem grupos menores. Tem um grupo na Univap, que é liderado também por um pesquisador que foi oriundo aqui do INPE. Então, tem outros grupos em outros locais no Brasil, mas a grande expertise eu diria que está aqui no INPE mesmo.